Olá, sou Edivan Palmeira, tenho 26 anos e vi de uma cidadezinha no interior da Bahia chamada Abóbora. A Abóbora tem pouco mais de 2 mil habitantes, então você imagina como foi difícil começar uma carreira de fisiculturista lá. Nos meus 15 aos 17 anos eu comecei a treinar em casa, com os pesões de cimento mesmo, bem no início ali, com um amigo, me ajudou também. E assim, por um breve momento, abriram uma academia lá na cidade e eu comecei a treinar lá, mas por não ter muitos habitantes, a academia acabou falindo. Tive que voltar a treinar em casa novamente. Quando eu tinha 20 anos, aconteceu um problema muito grave na minha família e eu tive que mudar para Salvador para resolver esse problema. Chegando lá em Salvador, eu percebi que tinha uma estrutura muito maior, então eu pude desenvolver melhor os meus treinos, pude entender como era treinar de verdade e a partir daí foi quando eu dei início à minha carreira de atleta. Resolvi então competir e na minha primeira competição eu já quis desistir. Algumas semanas antes, subindo ao palco, eu já queria desistir. Fiquei muito debilitado e pensava para mim mesmo, essa é a primeira e última competição. Mas quando eu subi no palco, fiz a minha apresentação, aí sim eu pensei, isso é o que eu quero para a minha vida. Eu me apaixonei pelo esporte. Fiz várias competições no Amador, competições essas que foram bem mais difíceis que a primeira, mas enfim, consegui meu Procard. Beleza, saúde e saúde e saúde e saúde. E foram quatro anos de inúmeras batalhas no profissional. Sempre batendo na trave, mas sempre dentro do top 5 e sempre evoluindo a cada campeonato que eu participava. Então em novembro de 2021 aconteceu uma competição no qual eu não tive o resultado esperado. Eu não fiquei feliz com o meu resultado, me cobrei muito e foi aí que eu acordei e virei a chave. Depois de sete meses trabalhando duro, me dedicando ao máximo, fazendo tudo que tinha que ser feito. E agora eu vou para o show mais difícil do mundo, que é o Mr. Olympia. E eu vou com toda a minha garra, toda a minha determinação e vou representar a integral médica em toda a nação brasileira. Eu sou Edivan Palmeira. Atleta profissional, classificado para o Mr. Olympia e eu sou integral médica.